Olá, boa tarde, eu sou o professor Nelson Esperantil, sou de Londrina, estou com os alunos do curso de Direito da Unifil, aqui no STJ e também aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, esse é o mais um programa de gestão executiva. E hoje nós temos aí uma convidada, que é uma advogada da área tributarista. Há muito tempo que eu venho convidando, ela é muito ocupada, mas hoje, gentilmente, ela está aqui. Adria, aqui, gratidão, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui e poder ter esse bate-papo com você. Obrigado. Adria, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e em que momento da sua vida que você decidiu ser advogada e também na área da especialização, entre tantas atribuições, como que foi essa escolha? Porque nós temos muitos alunos de último ano de ensino médio que têm sempre aquela preocupação, assim, de ser o mais incertivo possível na escolha da profissão. Então, eles gostam de escutar os profissionais para saber como sentir aquele estalo, ou se foi influência de alguém. Por favor, conta. Então, vamos lá. Eu sou de Iberão Preto, do interior de São Paulo. A minha família, na verdade, o pessoal é mais da área de saúde. Minha mãe é médica, a cultura é turista e meu pai era formado em farmácia. Então, assim, tudo tendia a gente ir, né, caminhar para a área de saúde. Eu sou a segunda de quatro filhas, então a minha irmã mais velha, um ano mais velha, ela fazia direito. Entrou na faculdade, começou a fazer direito lá em Ribeiro-Breiro. Por ela mesmo, né? Por ela mesmo. E eu, naquela confusão, naquela dúvida, eu falei, acho que eu vou fazer o direito. É, querendo fugir, acho que da área da saúde. E, realmente, assim, a faculdade de direito, ela é apaixonante. Sim. Então, me apaixonei pelo direito. Já no primeiro ano, eu comecei a fazer estágio, depois fui fazer estágio, estágio concursado, da antiga Procuradoria de Assistência Judiciária, que hoje é a Defensoria. Ali, eu tive, aprendi muito sobre o processo, né, e o direito tributário era uma matéria que não me encantava, né? Olha que engraçado, né? Tinha falta de contas, né? É, não me encantava dentro da faculdade, mas me formei em 96 e comecei a trabalhar no escritório lá em Ribeiro-Bretro de direito tributário. Entendi. Aí começou a entender tudo, né? Isso aí, fiz um MBA lá na FEA, na USP, né, de contabilidade e legislação tributária. E daí, em diante, então, segui por esse caminho, né, vim pra São Paulo em 2001. Tá. E aqui estou, né, trabalhei em alguns escritórios, e desde 2013 eu tenho o meu próprio escritório. demos aulas, né, na faculdade, na graduação, depois fui a pós-graduação, e hoje, realmente, eu estou exclusivamente dedicada ao escritório. Maravilha. Andrea, se você se acorda, as leis mudam muito aqui no país, né? Então, você tem que estar sempre atualizado, né? Sim, eu acho que todo profissional, né, de qualquer área, né, ele não pode ser um profissional estático, né, sempre tem novidades em todas as áreas, né, as ciências se desenvolvem, e a legislação, então, nem se fala. Então, sim, o profissional do direito, ele é um profissional que ele tem que estar sempre atualizado. E eu acho bacana, né, voltando um pouquinho, um passinho atrás, né, falando da faculdade, eu acho que, como a gente está falando aí para alguns alunos, né, que estão aí pensando o que fazer, eu acho que a faculdade de direito, ela abre um leque muito grande, né, você tem diversas áreas que você pode escolher, além do mais, né, seja no setor privado, quanto no setor público, existem muitos concursos públicos, né, voltados para os profissionais de direito. Então, eu acho que o curso de direito, ele acaba virando meio que um coringa, aquela pessoa que ela está em dúvida, né, como foi o meu caso, eu não sabia muito bem o que cara me seguir, se ela for para o curso de direito, ela vai encontrar um caminho que ela realmente, de repente, vai gostar. É, e tem que persistir, né, porque em todas as áreas, no primeiro ano, muitas vezes tem matérias que a gente considera chata, isso, mas essa matéria aqui não é boa, não sei o quê, mas tem que persistir, porque é a partir daquela base que ela vai ganhando mais conhecimento. E tem que ler bastante, tem que estudar bastante. Tem que ler bastante, tem que estudar bastante, mas não tem nada fácil, né? É, verdade. Então, não foge muito, lógico, direito não foge muito das demais profissões, não. Ok, e no teu caso, tem aquele ano, por exemplo, multinacional, o ano comercial termina em setembro. É, então, tem que se adequar adentro, né, todas as coisas, e você, na tua cabeça, você tem que ser uma contabilista também, né, ou seja, saber em que momentos inserir os valores, as contas, essas coisas assim também, né? É, então, na verdade, eu até fiz esse MBA de contabilidade para eu ter uma noção, porque, né, para eu realmente ser uma contabilista, eu teria que ter feito uma faculdade de contáveis, mas, ninguém age sozinho, ninguém tem sucesso sozinho, né? Então, eu tenho uma equipe, eu tenho parceiros, eu tenho uma equipe, né, que tratam desse assunto, né, que são especialistas nesse assunto, então, a gente se relaciona, né, formando aí uma sinergia para trabalhar e atender bem os nossos clientes. Legal. Uma vez, eu estava no debate, o pessoal falou assim, ok, mas a contabilidade não é uma ciência exata? Eu falei, não, contabilidade é uma ciência humana, porque você tem que saber exatamente os momentos da empresa, né, a parte tributária que você pode lançar os valores e tudo mais, né? Sim, sim, eu acho que, né, um dos grandes trabalhos da área tributária é realmente a questão do planejamento tributário, né, e aí isso vai desde escolher o regime mais adequado para aquela empresa, para aquele segmento, daquele tamanho, com as suas peculiaridades, né, até um trabalho que, de repente, tem mais de uma empresa no mesmo grupo, algumas coisas, umas engenharias mais complexas. Ok, é, e no caso das SAs também, muitas vezes eles têm várias empresas, aí tem que fazer uma análise de todas elas, tá, global, para ver como é que eles pagam menos impostos, tudo dentro da lei, né? Exatamente, porque, assim, é, eu costumo dizer, né, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é, pague correto os seus impostos, nem mais, nem menos, porque se você pagar mais, você está expoando um dinheiro que não era necessário, né, você está destinando um dinheiro para o Estado que ele não era necessário, que você poderia pagar menos, mas também pagar menos de forma incorreta é um problema, por quê? Porque você está agindo contra a lei, às vezes o empresário nem sabe que ele está pagando errado, mas ele está criando ali um passivo, né, uma dívida oculta, que uma hora isso vai vir à tona, então, pague correto os seus tributos, nem mais, nem menos. Certo, eu tenho um monte de amigos contábeis, que falam o seguinte, que como é muito difícil para acompanhar todas as leis, muitas vezes as empresas acabam pagando mais em percentual, né, do que pode, mas é mais tranquilo depois para tentar receber do que se pagar menos. Ah, com certeza, com certeza, na dúvida paga a mais, porque você tem, né, claro, dentro do prazo de cinco anos, o direito de reaver esse dinheiro, né, do que você está criando lá um débito que pode causar um problema. Um dos trabalhos, o primeiro trabalho que a gente faz lá no escritório, que a gente chama de diagnóstico tributário, é uma revisão tributária, que a gente entra na empresa e analisa os dados dela, né, como ela, o que ela pagou, como ela foi tributada nos últimos cinco anos. Essa análise a gente faz sem custo algum, porque a gente apresenta para o empresário e fala, olha, aqui está o seu diagnóstico, você pagou a mais aqui, você deixou de se aproveitar de um crédito ali, ou você pagou menos e tem um problema aqui e a gente precisa solucionar, né, e tudo que, então, quando a gente depois vai trabalhar como empresário, o nosso ganho é sempre sobre o êxito, mas essa análise que a gente chama de revisão fiscal, ela é feita a custo zero. Tem que ir, só que assim, a parte de informática ajudou bastante, né? Muito, né, claro, a gente tem conta com um bom sistema, mas uma coisa que, assim, alguns, outros concorrentes, outras empresas que fazem a mesma coisa que a gente faz, elas hoje trabalham praticamente 100% do sistema. A gente ainda acha importante o elemento humano. Isso é verdade, é. Porque tem algumas coisas que dependem de interpretação, né? Quando eu vou falar para o meu cliente que ele pode usar um crédito por ser considerado insumo, eu vou lá na decisão do tribunal saber o que é um insumo. E talvez para a atividade dele, aquele, aquele valor realmente é considerado insumo. Então, o trabalho, o elemento humano ainda é essencial e, assim, no meu segmento, eu acho que nunca vai deixar de existir, pelo menos no meu negócio. É, não, esse olho clínico, né, além do mais, assim, acaba te atualizando mais, né? Então, tem um ganho dos dois lados, né? Sim, sim. Legal. Outra vez, você falou uma coisa muito importante, porque, assim, é como se fosse um médico. Quando o médico acerta o diagnóstico, tudo flui. Então, quando você, como escritório, né, faz o diagnóstico lá correto, tudo flui bem depois, né? Sim, né? Para cada diagnóstico, um tratamento e um medicamento correto. Exatamente. É, não existe uma fórmula estanque ou estática, né? Olha, engessada que para todos, todas as indústrias vai ser essa a solução, para o comércio é esse. Não, para o serviço, o setor de serviços. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ainda que dentro do mesmo segmento, né? As empresas, as organizações, elas têm características diferentes. Perfeito. André, e no caso de cultos nacionais, também tem que ser observado determinadas coisas, né? Ah, sim, sim, né? As multinacionais, né, geralmente, sua grande maioria, como você mesmo citou, elas são, elas obedecem a lei, as leis das sociedades anônimas. Então, existem algumas obrigações diferenciadas e algumas situações diferenciadas também da parte tributária. Então, cada caso é um caso e a gente tem que analisar. E o que eu acho mais bacana, assim, do meu trabalho, né, é que não é só levar a tranquilidade para o empresário de que ele está pagando corretamente seus tributos. Na medida que eu trago alguma economia, né, para ele tributária, isso ajuda ele melhor o fluxo de caixa dele e, com certeza, vai aumentar a competitividade dele no mercado. Verdade. É, além de toda a confiança que ele ganha, né, em cima do escritório. Sim, sim. Legal. Bom, André, eu queria que você deixasse uma mensagem para os estudantes, esses que estão aí, depois de elucidados aí uma série de informações suas, que falassem, puxa vida, eu acho que eu vou seguir direito, né, e, sei lá, a parte tributária tem, né. Então, eu queria que você falasse para esse pessoal o que que, quando ele fizer, assim, a escolha, o que que ele vai enfrentar? Olha, ele vai enfrentar, eu acho que como qualquer carreira, ele vai enfrentar, né, dificuldades no grande número de profissionais que existem no mercado, né, todas as carreiras hoje, eu acho que os estudantes vão enfrentar isso. Então, assim, o que eu posso dizer para quem está pensando em seguir uma carreira de direito ou qualquer outra é, faça aquilo que você sinta amor em fazer. Porque você tem que ser, sim, um expoente, você tem que ser um profissional diferenciado, né, para poder sobressair, né, no meio de tantos outros profissionais. Tem muita gente boa, cada um escolhe um nicho, se especialize, conte com parceiros bons, com equipes boas, porque uma andorinha não faz verão. André, eu fico muito feliz porque, assim, o que eu sempre falo para os meus alunos, que eu sempre falo assim, não fique na média, seja acima da média. E tudo que você fizer, né, na sua vida pessoal, seja acima da média. Ah, acordar cada dia querendo ser melhor do que foi ontem. Perfeito. Você pode deixar seus contatos, por favor? Sim. Vou deixar meu Instagram. Meu Instagram é o KinoAndrea. O meu escritório é o Kino e Souza Advogados. Eu estou no Tatuapé, na rua Tijuco Preto, 343. Pertinho do metrô Tatuapé. Pertinho do metrô Tatuapé. Perto da Praça Segundo Romero. Espero todo mundo lá para um café. Inclusive, os estudantes que quiserem conhecer o escritório, quiserem saber mais sobre a profissional, a profissão do direito, a carreira do direito, estou super à disposição. Ok. E aí, a gratidão. Eu que agradeço. E aí, o Brasil. Está sempre um prazer em te rever. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, doutora Andréa Alquino, nós analisamos mais um gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima. E aí, o Brasil. E aí, o Brasil. E aí, o Brasil. E aí, o Brasil.